Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Que Deus te honre sempre e a toda a sua família também. Hoje em todos os nossos templos realizamos a reunião para cura e libertação. Em São Paulo a primeira reunião acontece às 7 da manhã. Depois às 9, 15, 19 e 30. Eu vou estar hoje na Avenida Brasil 999. Em frente ao Terminal Urbano em Presidente Prudente. Então você que é de Prudente e região, eu vou aguardar por você. E creio que nós vamos ser muito, seremos todos muito abençoados em nome de Jesus. E domingo às 9, eu vou estar na Celso Garcia 777 no Brás. Realizando a reunião das primícias para os comprometidos com Deus. E dando uma benção especial para todas as mamães. Porque domingo é dia das mães. E nós temos sempre um trabalho especial para todas as mamães. Não percam. Olha o que diz aqui. Em 1 Samuel 17. Vamos ler do 38 ao 40. Saúl vestiu Davi com a sua própria túnica e colocou-lhe uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. E disse a Saúl, não consigo andar com isto, pois não estou acostumado. Então tirou tudo aquilo. E em seguida pegou seu cajado, escolheu no riacho cinco pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor. E com sua tiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. A armadura do Saúl não estava servindo de motivação para que ele enfrentasse o Golias. Não estava servindo, não estava motivando nem a ele. Ele tinha armadura, ele tinha espada, ele era o rei. E no entanto, ele não teve coragem de enfrentar o Golias. Por 40 dias, o Golias fez o que quis, falou o que quis e ele não enfrentou. Quando Davi disse que ia enfrentar, ele disse que ele não tinha condições. Davi, com muito firme, falou que tinha sim. Ele veio e pegou a armadura dele e vestiu o Davi. O Davi tentou andar com aquilo, mas disse, não, eu não estou acostumado com isso. Isso não me serve. Até porque o Saúl era muito alto, ele era abaixo, o Davi. E não tinha nada a ver com ele. E ele teve a coragem. Porque nós vemos coragem, às vezes, naquelas coisas que muitos não estão percebendo, mas que vai fazer uma diferença danada na vida da gente. Por exemplo, quando ele teve a coragem de responder para o Saúl. Eu posso vencer sim, porque eu já enfrentei o urso, o leão, então eu posso enfrentar o Golias. Outro talvez tivesse se intimidado. Porque o rei está dizendo que eu não tenho condições, talvez não tivesse coragem de reagir. Quantas pessoas que não têm coragem de reagir, quando alguém vem e diz, você não pode. Ela trava. O Davi não travou. Quantas pessoas que não teriam a coragem que o Davi teve de arrancar a armadura e dizer, eu não sei usar isso, eu não estou acostumado com isso. Porque foi o rei que me vestiu. A armadura é do rei. Mas ele teve a coragem de reagir e dizer, não, isso não serve para mim. E ele tirou aquilo. E foi no riacho, pegou umas pedras e usou o que ele sabia, que era uma tiradeira com as pedras. Então preste atenção, quantas pessoas que travam diante de situações e naquele momento que ela não reage, pode marcar a vida dela para sempre. Porque se o Davi tivesse travado, se calado, quando o Saúl disse, você não pode, você não tem condições de enfrentar o Golias, ele teria perdido a chance da vida dele, de ser honrado. Se ele não tivesse arrancado a armadura do Saúl e dito, não, eu não vou com isso, isso não funciona para mim. E se ele tivesse ido para agradar o Saúl, enfrentar o Golias com a armadura, possivelmente ele teria perdido. Porque ele estava indo com uma coisa que não tinha nada a ver com ele, que nem cabia nele, que era grande demais, que ele não sabia usar. Mas cada atitude que ele tomou ali, diante daquelas situações, aquilo fez toda a diferença na vida dele. Toda a diferença. Entendeu? Então essas coisas que parecem pequenas, mas quando você reage, você se posiciona, você pode mudar completamente a sua vida para bem. Ou quando você simplesmente se acomoda, se conforma, fica inerte, tem medo de reagir, se acovarda, não quer magoar. Ah, se eu falar isso, eu posso, o rei pode ver como diz respeito, ou eu vou magoar, ou isso e aquilo. Ei, se o Davi tivesse se calado e aceitado tudo sem reagir, ele não teria atingido o que ele atingiu. Então é isso que você tem que ver. Às vezes quando você deixa de ir, você não reage. Quando você não tira da sua vida aquilo que não funciona, você está se prejudicando. Você está prejudicando a sua vida. Eu penso que algumas pessoas, elas estão paradas no mesmo lugar porque elas não reagem. Vem alguém e diz, você não tem condições de fazer isso. Ele não reage. Ele deixa aquilo entrar. Vem alguém e veste, e as veste com algo, coloca algo nelas, impõe algo e elas não reagem. Elas prejudicam a vida delas. Muitos estão prejudicando a própria vida. Porque não estão reagindo. Simplesmente não reagem. Pense a respeito. O Davi não teve problema de arrancar a armadura do rei e dizer, isso não serve em mim, isso não funciona para mim. Sabe, a gente tem que ter essa coragem de parar e dizer, não, eu não vou fazer isso. Não, isso não funciona. Isso pode ter funcionado para você, mas não funciona para mim. Você sabe usar isso aí? Eu não sei, isso não é para mim. Talvez alguém impôs algo sobre você e você... Deus está dizendo, tira isso. Talvez tem algo que está te pesando, que você está sustentando. Por covardia. Talvez você está aí vestido com a armadura do Saúl, não está dando conta de andar igual o Davi, não está conseguindo fazer nada, não está acostumado, não funciona para você, não deu certo. E você não está fazendo nada. Porque você está com medo de magoar o Saúl, você está se acovardando, você está por emoção, sabe, por questões emocionais. Você não está reagindo. E você está sustentando uma situação que está te prejudicando, que não está te fazendo bem, que desde o início possivelmente não te fez bem. E você não reage. Você não vai vencer os gigantes da vida, as situações da vida, vestido com a armadura do Saúl, sustentando coisas que não funcionam. A gente tem que ter a coragem que o Davi teve de arrancar tudo e dizer, não, eu não vou com isso. Não, isso não funciona para mim. Eu não estou acostumado com isso. Não, isso não me cabe. Isso não é para mim. A armadura do Saúl não estava funcionando nem para ele. Tem coisa que as pessoas querem colocar em nós, que não está funcionando nem nelas. Nem na vida delas. Tem coisa que não está funcionando nem na vida da pessoa. A pessoa quer palpitar, quer emitir opinião. Ela tem um conselho para te dar, sendo que ela mesma não segue. A armadura era do Saúl e pergunta onde é que ele estava quando o Golias estava afrontando Deus e Israel. No buraco, escondido, fugindo da vida, fugindo dos problemas. Entendeu? Então ele não era exemplo. Ele não era a pessoa certa para dizer que alguém não tinha condições de enfrentar o Golias. Porque ele mesmo não tinha enfrentado. Ele não era a pessoa certa para dizer que o Davi tinha que ir com a armadura dele. Porque nem a armadura que era dele ele não estava usando para enfrentar o Golias. Entendeu? Davi foi com aquilo, usou aquilo que ele sabia. Que ele estava acostumado. Ele usou aquilo que ele sabia usar. E quando a gente usa aquilo que a gente sabe usar, você vai lá e pega aquilo que é o seu ponto forte. E investe naquilo. Quando você é dirigido por Deus, e não se intimida, e enfrenta, você vence. Em nome de Jesus. Eu creio que o Senhor Jesus está dizendo para você, isso, tira a armadura do Saúl. Tira. E usa o que você tem. Enfrenta o gigante com o que você tem. E Deus vai te dar grande vitória. Entendeu? Mais uma vez, Deus está dizendo que você pode enfrentar e vencer. E você não tem que ir com aquilo que há. O fulano disse que é para você fazer isso, usar aquilo. Vá na força do Senhor. Usa o que você tem. Davi não sabia usar a armadura, nem a espada. Ele sabia usar a funda, tipo um estilinho com as pedrinhas. Era o que ele sabia usar. E quem deu vitória a ele foi Deus. Usa o que você sabe usar, e quem vai te dar vitória é Deus. Porque o que mudou a vida do Davi, a diferença era a coragem que estava dentro dele. Entendeu? A coragem. Porque enquanto ninguém tinha coragem de enfrentar o Golias, ele teve. E quando uma pessoa tem coragem de enfrentar a vida, enfrentar os problemas, quando o olhar dela para o gigante Golias é diferente. Porque enquanto todo mundo olhava por Golias como algo impossível de vencer, Davi olhou como eu posso vencer. É isso que muda a vida da gente. É quando você se posiciona e enfrenta. Entendeu? E é isso que Deus tem falado. Esses dias. E enfrente. Arranca a armadura do sal. Tenha coragem. Está na hora de você romper com esses vínculos emocionais. Está na hora de você arrancar isso que não te cabe, que não funciona. Que não tem, que não dá certo. Não deu antes, não vai dar agora. Vai com o que você tem, usa o que você tem. E se posiciona e enfrenta as situações. Porque Deus será com você. Tenha certeza disso. Se crer e desejar, quiser orar comigo. Prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. O que aconteceu? O que aconteceu? Quando eu entrei nessa igreja aqui, a minha vida era destruída. Desde quando eu era criança, eu via meus pais, meus avós sempre pagando aluguel. E eu vivi a minha vida inteira pagando aluguel. E isso era uma maldição de família. Porque a partir do momento que eu entrei aqui, eu perseverei, persisti, insisti. Cheguei a passar fome, tudo, né? Antes de ter vindo para cá. Passei fome, passei humilhação. Trabalhando sempre para os outros. Cheguei a trabalhar de gariva, ria rua, tudo. E aí começando aqui, orando, perseverando. Mudou o espírito, mudou a fé, mudou a visão. Mudou a fé, a visão, tudo isso. Minha vida também mudou. Aí Deus quebrou essa maldição hereditária. Hoje eu sou outra pessoa. Minha vida também mudou. E Deus fez uma maravilha na minha vida. Uma coisa que eu achava impossível. Eu achava impossível acontecer. Foi uma luta muito grande. Foi grande a luta mesmo. Mas eu venci nessa luta. Hoje eu trago uma chave de uma casa que essa chave é minha. Foi Deus que me deu essa casa. Porque eu trabalhava, só passava humilhação. E a minha vida inteira, 53 anos, vendo meus pais, minha mãe e eu pagando aluguel. Passando fome para poder pagar aluguel. Porque eu não tinha condições de ter minha casa. Mas o diabo fez luta. Lutou, mas lutou de todos os quantos jeitos para mim não ter essa casa aqui. Mas a senhora perseverou. Perseverei e venci. Isso é o mais importante. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Como é que o senhor chegou à igreja? Olha, cheguei andando porque eu tinha duas pernas. Mas no fundo do poço, lá embaixo. Aonde o senhor conheceu a igreja? Na colônia agrícola do IPA. O senhor estava preso lá? Estava. O senhor foi evangelizado lá? Foi. Foi. Aí o senhor saiu de lá e veio direto para a igreja? Vem direto para a igreja. O que mudou de lá para cá na vida do senhor? Tudo. O que eu não consegui em 49 anos, em um ano eu consegui tudo. Tudo, tudo, tudo. Carro, cheque. Enfim, você não pode nem falar nada. Por quê? Não tinha carro? Não tinha nada? Nada, nada, nada. Só a noite e o dia. Hoje, graças a Deus, estou na casa do senhor. Sabe o que essa senhora está dizendo? Ela está dizendo aquilo que eu falo. Não importa como foi a história do seu avô, como foi a história do seu pai, como foi a história da sua mãe, não importa a desgraceira que eles viveram. Você tem que colocar no teu espírito. A minha história vai ser diferente. A minha história vai ser uma história de sucesso. A minha história vai ser uma história de bênçãos. A minha história vai ser uma história de vitórias. Amém? É isso que você tem que colocar dentro de você. É o que ela está dizendo. Então, espera aí. Eu vi minha mãe a vida inteira. Aí eu trabalhei de gari. De que mesmo? De gari. Trabalhei de quem mais? Ria Rua. Ria Rua. Trabalhava sempre de doméstica, em clubes, assim, para poder me manter. E aí, então, quer dizer, é isso mesmo. Minha mãe foi isso. Minha família viveu essa vida. É isso que eu vou viver. Você vê que ela reconhece uma coisa importante que ela fala. Na verdade, eu quebrei essa maldição na minha vida. Por quê? Que maldição? Começa a maldição até pela pessoa já tomar posse de uma história de derrota. De uma história de fracasso. Assim foi a história da minha família, assim vai ser a minha. Não. A história da minha família foi uma e não importa como foi. A minha história vai ser diferente. A minha história vai ser de vitórias, de sucesso, de conquista, de realizações. Amém? Eu vou ser feliz. Amém? Concluindo, resumindo a história. A senhora está com a chave da sua casa aqui, com a sua vitória nas mãos. Não paga mais aluguel. Agora a casa é sua. Vocês que não tinham carro, hoje tem carro. Vocês que não tinham dois, dois carros. Metido, hein? Pagou IPVA certinho, dois carros. Abençoado. Abençoado. Feliz. Feliz. Por cabeça. Por cabeça. Abenço. Graças a Deus. Por cabeça. Por cabeça. Atenção. Presidente Prudente e região. Olá. Você que é de Prudente e região. Hoje é um grande dia. Para mim é um grande dia. Porque eu vou estar na Avenida Brasil 999. Enfrente o Terminal Urbano e em Presidente Prudente. Ei, pegue a sua família e esteja entre nós. Eu creio que nós vamos viver a glória de Deus. Deus vai nos abençoar demais neste trabalho. Eu e todo o meu pessoal estamos muito animados. Convencidos de que Deus tem uma obra maravilhosa a fazer neste dia. Olha, quando a gente dá passos de fé. Agarrando as oportunidades que Deus nos dá. Ele nos honra. Eu creio que esta é uma oportunidade de você ser muito abençoado. Não perca. Para mim é uma oportunidade de vitória. E eu creio que também é uma oportunidade de vitória para todos que vão estar entre nós. Estão às 19h30, na Avenida Brasil 999. Enfrente o Terminal Urbano, nós vamos realizar uma reunião poderosa. Eu vou ungir todas as pessoas. E vamos experimentar o poder de Deus. Vamos viver milagres nesta sexta-feira. Sem dúvida nenhuma, o que Deus tem para nós do Ministério Mudança de Vida, em Presidente Prudente, hoje é milagre. Então, você que é de Presidente Prudente e Região, eu aguardo por você e Deus está te chamando. Em nome de Jesus. Momento da Oração Ó Deus de Israel, eu oro por esta vida. Que o Senhor quer abençoar. E o Senhor está dizendo, faça como Davi. Se livre dessa armadura. Se livre dessa situação que não te cabe, que não funciona. Tira isso. Se livre dessas opiniões negativas. Dessas ideias. Que não funcionam. E ouço o que eu estou lhe dizendo. Uso o que você tem. Vá. Se levante. Enfrente. Não se intimide. Porque eu vou te dar vitória. Não aceite. Que você não pode. Porque você pode. Que não tem jeito, porque tem jeito. Que não tem saída, porque tem saída. Não olhe como impossível, porque eu vou te dar vitória. Lute. Enfrente. Lute. Use o que você tem. E eu vou colocar essa vitória nas tuas irmãs. Eu tenho certeza que o Senhor está dizendo isso para ela. Passa do teu sangue sobre ela, meu Pai. Queima essa vida do alto da cabeça, a planta dos pés. E que nada venha roubar a visão dela, a fé dela, as forças dela. Nada. Aquilo que estiver lutando, atuando para poder prejudicá-la, desfocá-la, eu repreendo em nome de Jesus. E eu determino o Espírito de coragem, de fortaleza. Que ela receba a força agora. E se levante em frente. E vá. Porque o Senhor está dizendo que ela pode vencer esse Golias. Pode vencer esse gigante. O Senhor está falando com ela. Meu Deus, o Senhor tem falado sobre isso em frente. Porque eu vou te dar vitória. Pode enfrentar. Porque eu vou te dar vitória. Vá na minha força. E eu vou colocar essa vitória nas tuas mãos. Abençoa lares, famílias, todos que enviaram seus pedidos para oração. Eu determino mudança total. Eu consagro tudo que foi colocado para receber oração. Eu consagro agora e tomo posse de todas as definições. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores. Pessoas que dizimam, ofertam na conta dos semeadores. E tem nos ajudado a manter o programa. Que essas vidas sejam muito abençoadas e prosperadas. Porque elas têm praticado a fé. Desperta mais semeadores, Senhor. Pessoas que têm sido alimentadas e abençoadas por esse programa. Que se tornem semeadoras dele. Porque essa atitude de fé leva a vencer. Onde esse programa estiver chegando. Que esse entendimento de fé, meu Pai, esteja chegando também. Que essa pessoa pegue essa palavra e se posicione. Porque o Senhor é com ela. Que o espírito de coragem domine a vida dela. Dá fé viva. E ela possa avançar e viver os milagres dela. Em nome de Jesus, eu abençoo cada pessoa que ora comigo. E determino bênçãos e vitórias sobre todos. Amém. Amém e amém. Graças a Deus, amém. O número do Descrito Vida é 0, operadora 11. 3296-9449. Celso Garcia, 777 no Braz. É onde eu fico. É onde eu vou estar domingo às nove. Na reunião das primícias. Com uma bênção especial por todas as mamães. Isso em todos os nossos templos. Hoje, reunião para a cura e libertação em todos os nossos templos. E eu vou estar em Presidente Prudente. Na Avenida Brasil 999. Às 19h30. E vou esperar por você. Eu tenho certeza que Deus vai nos abençoar grandemente. Conte conosco do Ministério Mudança de Vida. Nós estamos aqui para te ajudar e podemos. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui. Falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Atenção. Presidente Prudente e região. Olá. Você que é de Prudente e região. Hoje é um grande dia. Para mim é um grande dia. Porque eu vou estar na Avenida Brasil 999. Em frente ao Terminal Urbano. Em Presidente Prudente. Ei, pegue a sua família e esteja entre nós. Eu creio que nós vamos viver a glória de Deus. Deus vai nos abençoar demais neste trabalho. Eu e todo o meu pessoal estamos muito animados. Nós estamos convencidos de que Deus tem uma obra maravilhosa a fazer neste dia. Olha, quando a gente dá passos de fé. Agarrando as oportunidades que Deus nos dá. Ele nos honra. Eu creio que esta é uma oportunidade de você ser muito abençoado. Não perca. Para mim é uma oportunidade de vitória. E eu creio que também é uma oportunidade de vitória para todos que vão estar entre nós. Então, às 19h30, na Avenida Brasil 999. Em frente ao Terminal Urbano, nós vamos realizar uma reunião poderosa. Eu vou ungir todas as pessoas. E vamos experimentar o poder de Deus. Vamos viver milagres nesta sexta-feira. Sem dúvida nenhuma, o que Deus tem para nós do Ministério Mudança de Vida, em Presidente Prudente, hoje é milagre. Então, você que é de Presidente Prudente em região, eu aguardo por você e Deus está te chamando. Em nome de Jesus. Projeto Semeadores, o Senhor dá a semente ao que semeia. O Ministério Mudança de Vida agradece a sua ajuda ao Projeto Semeadores. Graças a pessoas como você, é que este ministério leva mudança de vida, através da Palavra de Deus, a todos os lugares. Distribuição de alimentos nas comunidades carentes, calor humano e cuidado aos velhinhos e asilados. Trabalho de evangelismo noturno. Assistência social e libertação. Mendigos e moradores de rua, casas noturnas, redutos e becos são assistidos nas madrugadas. Torne-se um dizimista e ofertante fiel. Plante no reino de Deus e dê condições ao Ministério Mudança de Vida pregar o Evangelho. Transforme o seu coração. Você tem muito para oferecer. Seja um mantenedor da Casa do Senhor. A Cidade de Vida pregar o Evangelho.